Fala meu povo, tudo bem? Joel Bakchat na área, pra quem tá acompanhando aí pelo YouTube com cenário um pouco improvisado devido às forças meteorológicas e outros afins. E bem-vindos a mais um Hora de Juicy, pessoal. Hoje a gente vai falar de uma temática que me perseguiu durante a carreira, como um mau desenvolvedor. Eu sou uma temática que me percorreu e não entendia muito no começo. Não sei se eu até hoje entendo pra falar bem a verdade. Hoje a gente vai falar sobre QA, o Quality Assurance. E pra isso, pra conversar hoje comigo, estamos de volta aqui com o Rodrigo. Rodrigo, manda aquele oi aí pra galerinha, que já te conhece, né? Já tá figurinha carimbada, já. Fala aí, pessoal. Prazer falar com vocês novamente aí. Passar de um acalma bem legal aqui com o Andrade e com o Joel aqui sobre um tema que eu também acho muito interessante. Que mais que a gente escuta, tem muita evolução aí pra poder a gente trazer. E é um papo que a gente quer trazer pra quem tá ensinando a área, né? Pra quem começa aí, né? E aí é bem legal aí. Show de bola, show de bola. E aí é realmente um especialista, né? Tem dois aqui que só vão ficar fazendo firula aqui no meio de campo e agora é realmente especialista. Nosso querido amigo Douglas. Douglas, seja bem-vindo e por favor aí, cara, se apresenta pra galera. Oi, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Bacana estar aqui. Muito obrigado. Especialista, mas aprendendo todo dia. Sempre, sempre. Por isso, especialista. Eu sou o Douglas, também conhecido como Andrade. Meio profissional, eu sou mais conhecido como Andrade, eu acho. Há dois anos faço parte do time do Dev Câmara, como o QA. Atualmente no cliente doutor consulta, como o QA lead lá no... Maravilha, 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 Maravilha. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui, meu amigo Douglas. E já começo com uma pergunta, já. Por que o QA não gosta de Dev? Quem diz que não, cara? Antes de a gente conseguir, a gente tem que fazer um pequeno discurso inevitavelmente, né? Se fosse possível, em qualquer empresa, em qualquer local do mundo, com qualquer equipe, ou em qualquer tecnologia, desenvolver qualquer software, ou mesmo hardware, sem falhas, a gente estaria aqui falando sobre essa metodologia incrível de desenvolvimento sem falhas. Como isso não é possível, não é possível desenvolver nenhum software em nenhum lugar do mundo, com nenhuma equipe. Então, hoje nós estamos falando de qualidade de software, de quality assurance. Então, quando a gente fala de qualidade, o teste é só um ponto disso. E o QA sozinho, ele não faz absolutamente nada. Logo, porque o QA, ele não corrige, não deve corrigir falhas encontradas. Quem faz isso, a responsabilidade disso é o Dev. Então, é um trabalho em conjunto, né? O que eu quero dizer, em resumo, é que o QA e a etapa de teste é parte do desenvolvimento. Então, a figura do desenvolvedor e a figura do QA, ou do analista de teste, elas se conversam e se complementam. Eu falo brincando, mas é legal que você falou uma coisa que eu concordo muito, né? Cara, pra mim, realmente, qualidade de software é responsabilidade de todo mundo, né? Até porque, assim, né? Beleza, antes de metodologia, antes de qualquer coisa, errar é humano, né? Até o próprio QA erra, né? Até o próprio QA, às vezes, não pega um bug, não pega alguma coisa e tal. Então, realmente, tipo assim, se você for aprender alguma coisa hoje desse episódio, aprenda isso, cara. Responsabilidade sobre a qualidade de software que te entrega não é só do QA, é de todo mundo. É do time como inteiro, porque errar é humano. Douglas, e você acha que, às vezes, na equipe que a gente trabalha, né? Tem que... os caras querem encontrar um ocupado, às vezes, né? Será que o QA também não é visto como o goleiro do time? É o cara que tá ali, que ele salva todas as bolas, mas deixa eu passar uma, ferrou. Ele ia ser ocupado, martirizado pelo resto da vida. É, eu acho que é uma visão que vende bem, mas, sem querer discordar, mas eu acho que é uma visão romântica. O QA, sozinho, ele faz absolutamente nada. Ele faz absolutamente nada. Então, essa visão romântica de que é o QA que impede, não. O QA, ele é um validador, ele é uma etapa do processo, né? Mas ele não é super em nada e nem é um goleiro, né? Ele joga com a preocupação de... Se a gente for entrar um pouco mais no detalhe, a diferença do usuário e do analista de teste, o usuário, ele olha por uma ótica de fazer funcionar. E o QA olha não só o caminho feliz, o bom funcionamento, mas ele olha também as exceções, né? O testar para quebrar, que eu digo. Então, nesse sentido, ele é um validador. Para que o QA consiga exercer o trabalho dele, alguém tem que ter desenvolvido antes. Então, o QA, sozinho, ele faz absolutamente nada. Tem uma coisa também que, cara, quando você está desenvolvendo, ou quando você está fazendo o X, ou quando você está fazendo o front, ou seja, o back e tal, dependendo da dificuldade do que você está fazendo, as coisas ou a jornada que você está fazendo, você vai ter que olhar para aquilo tantas vezes, né? Que o teu olho vicia, né? O teu olho, a tua cabeça vicia naquele processo, né? Então, naturalmente, cara, você vai errar. Porque isso acontece até com o próprio QA, né? Você olha tanto tempo para aquele processo, ou muitas vezes fica tão viciado na tela ou no processo, que você fica cego para o erro. Fica totalmente cego para o erro. E é por isso que é importante essa responsabilidade realmente ser dividida. Porque, cara, acredita, vai acontecer contigo, já aconteceu comigo, já o que for. E por isso que essa parte de qualidade é tão importante também, né? É fato. Tem uma frase que eu gosto bastante no teste ou na qualidade, que eu gosto muito, sempre que eu tenho oportunidade, eu repito. Testamos e estressamos software. Não testamos e não estressamos pessoas. Então, aquilo que a gente valida é o bom funcionamento. É aquilo que a equipe multidisciplinar decidiu que era um bom funcionamento. Não é o QA que define o que é bom. Quando começa com o adjetivo de bom, errado, ruim, feio, não é isso o trabalho do QA. O QA é um validador. É garantir que tudo está plenamente funcionando conforme o procedimento esperado, previamente definido. Tem uma coisa também, assim, em relação ao QA, que, cara, ele é... Você falou de não estressar as pessoas e tal, mas ele é o cara que tem que ter um nível de atenção, né? Ele tem que ter um nível de concentração e uma maneira de pensar diferente. Porque você precisa pensar no dev, né? Ele sempre está pensando, beleza, cara, eu estou indo por um caminho bom, eu estou indo por um caminho de a minha tarefa, está caminhando para uma conclusão, se o fluxo funcionar. Sei lá, se eu chamar a API, se eu chamar a API e a API responder. Se eu, sei lá, desenhar a tela e o CCS, tudo carregar bonitinho e está tudo perfeito. Então, isso, para o desenvolvedor e tal, já é um sinal que aquilo está indo bem, está indo para um caminho de finalizar. Isso, para o QA, não é realidade, né? Esse mindset tem que ser totalmente diferente, né? Exatamente. Então, essa ideia do procurar quebrar, né? É uma coisa de, cara, realmente ele tem que ser um pouco criativo nisso, né? É uma questão de criatividade mesmo. Você citou muito bem, e me dá uma deixa muito boa, que é, o QA não é currículo, né? Você pode ter N informações e se descobrir um excelente, um bom QA. Você é formado em técnico em enfermagem, contador, médico, enfim. Qual que é a profissão? Porque o QA não é uma questão de currículo, mas sim de perfil. É ter essa preocupação, primeiro, de várias reproduções. É um trabalho repetitivo. Você tem que testar várias vezes a mesma coisa, né? É um trabalho mais solitário, no sentido de que duas pessoas não testam a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, um QA pega um teste e ele executa do início ao fim. É você olhar padrões e quebra de padrões. Se você tem uma facilidade de enxergar padrões e quando esses padrões eles fogem, se você tem uma facilidade de ter um senso crítico, não de criticar, né? Porque aí a gente entra na questão anterior de não testar pessoas. Se você tem um senso crítico, por exemplo, você olha uma máquina de lavar e o que você vê é um robô muito bonitinho, muito inteligente, esse é o caminho. Muito provavelmente você tem um perfil de QA. Digo isso para quem está nos ouvindo e talvez tenha alguma dúvida ou tenha pouca informação, o que é o QA. Porque quando a gente fala em carreira de tecnologia, muitas vezes se olha quase que totalmente só para o desenvolvedor, né? E existe todo um ecossistema de profissões em volta disso. O QA é um deles, que trabalha ombro a ombro com o desenvolvedor, testando e validando o que foi desenvolvido. Com N tipos de testes. É legal você falar, inclusive, a respeito disso, de carreira, quem pode ser, quem pode não ser, porque o Warren Dejuice aqui, o podcast, é muito focado para quem está querendo fazer a transição de carreira, para quem não conhece a área. E a gente começou a gravar aqui justamente porque a gente acredita que a galera que não faz parte desse ciclo de tecnologia não tem uma boa visão de como é que funciona e tal, de como é que é um ciclo de desenvolvimento e tal. O pessoal pensa que é só programar e não é só programar. Nem para o programador é só programar. Hoje em dia, para mim, eu acho que o programador se dá muito melhor é o cara que tem muito conhecimento do negócio, ou ele é um cara que é muito técnico e se dá bem justamente em cuidar do ecossistema em torno do sistema, como você mesmo falou. E nisso, eu queria aproveitar para falar um pouco, conta para a gente, Douglas, como é que foi a tua jornada, como é que foi o início da tua carreira, o que fez você virar desenvolvedor, porque talvez alguém do outro lado aqui se olhe para e fale, cara, isso tem tudo a ver comigo, eu acho que eu posso fazer esse caminho também. É, o Mário que está aqui atrás, até ele está aqui por causa... Tem um motivo até. Primeira coisa que eu fiz para ganhar dinheiro, eu tinha 13 anos de idade, peguei minha TV, meu videogame, meu Super Nintendo, coloquei na garagem de casa para alugar, para a molecada. Então, minha vida profissional começou aqui. Maravilha, isso era tão bom, adorava essas coisas. Pois é, pois é. E depois disso, eu fiz um técnico em contabilidade, para você ter ideia. Contabilidade? Contabilidade. O meu ensino médio foi em contabilidade, fui estagiário em um banco, depois dei aulas de informática, aulas de Word, Excel, em escolinhas de bairro. E até que eu recebi um convite de um amigo, que era engenheiro, e ele estava desenvolvendo ali um dispositivo e tal. Ele falou, olha, eu preciso de alguém que me ajude a concluir esse trabalho, porque tem algumas coisas aqui que ainda não estão funcionando bem. Me ajuda. E aí foi o inicial. Testando o firmware, para você ter ideia, testando o software embarcado. E isso foi uma grande escola para mim. Porque é outra realidade de interface. A gente olha um micro-ondas, e dentro do micro-ondas tem um software. A gente olha da máquina de lavar, como eu disse, e tem um software. Não necessariamente ele tem que rodar em uma plataforma Windows, ou Linux, ou qualquer outro. Ou ser web. Existem vários tipos de software, e a gente vive uma grande vanguarda de tudo isso. Tudo que a gente pensa de eletrônico hoje, tem um software embarcado ali. E, principalmente, que se conversa. Então, eu trabalhei por bastante tempo nesse segmento de software embarcado, para dispositivos rastreadores, rastreadores veiculares, comunicação satelital, dispositivos de segurança, monitoramento, comunicação GPRS, automação de dispositivos, tudo em volta do embarcado. Isso foi realmente uma grande escola para mim. Depois, executei outros trabalhos, ainda com software embarcado, atuando, inclusive, como gerente de projetos no desenvolvimento de uma embalagem eletrônica, uma embalagem para transporte de produto radioativo, radiofármico. E foi outra escola, porque aí envolvia hardware, firmware, software, mecânica. Então, foi bem bacana. Já testei outras coisas, como, por exemplo, URAS, robôs de voz, esses robôs que ligam e falam bom dia, eu gostaria de falar com a Dona Maria, que também não tem uma interface, propriamente dita, mas que é um software. Então, ele tem o caminho positivo, o caminho negativo, o time-out, ele tem tudo isso aí, que precisa ser visto, precisa ser testado, para o bom funcionamento. Rapaz, eu vou dizer para mim que você fez um trabalho bom demais nesse negócio de decisura, porque incomodam, viu? Está louco, rapaz. Funciona muito bem. Pois é, que é um caso interessante, que o trabalho do QA, a gente conseguiu um bom resultado. Por exemplo, a gente tinha um alto índice, onde o robô, ele não entende o que você fala como resposta. Na verdade, ele pega uma resposta, é gravada uma onda, como um espectro de frequência, como uma foto da frase, e aí, quando você diz a sua resposta, ele compara aquela foto, aquele espectro de frequência, com o que você diz. E existiam muitos casos, onde o robô ligava e falava, eu posso falar com a Dona Maria? E a Dona Maria falava assim, sou eu. E o robô entendia, morreu. Caraca, como é que tu pega esse bug? A frequência era muito parecida, a foto da frequência do espectro de voz era muito parecida. Então, através de muita reprodução, muita reprodução, a gente identificou, e aí é onde está a falha. Quando eu consigo reproduzir N vezes, repetidamente, mantendo, respeitando o mesmo cenário, e eu tenho o mesmo resultado, ou seja, é só eu piorar um pouquinho a qualidade do áudio, ou de sinal, que eu tenho uma confusão entre sou eu e morreu, e aí a gente consegue melhorar a tecnologia que a gente usava lá, é o Asterisk, que é bastante conhecida nesse mercado, que se chama gramática. Eu não concordo muito, acho que deveria se chamar vocabulário, mas se chama gramática. Então, aí a gente conseguiu quebrar essa gramática e melhorar. Tivemos um aumento de 30% na identificação positiva desses clientes. Isso, para uma operação de call center, é um número grandioso. 30% é uma economia de recursos, de operação, muito grande. Aí é onde entra o trabalho do QA. Aí, tu entrou também num outro tópico, que eu acho que é uma das grandes dificuldades do QA hoje em dia. Seria legal se tu falasse para a gente sobre cenários. Por que, de fato, criação de cenários e tal? Porque, uma das coisas que você falou, que eu vejo que hoje em dia como a gente tem fluxos muito complexos e tal, é você criar massa, massa de qualidade para você fazer esses testes. Seria legal se tu falasse um pouco de como é que funciona esse fluxo, como é que ser parte dessa ideia de criar cenários e a dificuldade, talvez, depois de conseguir massa para você testar isso. O que você tem? São exemplos que englobam isso. Isso, talvez, seja o grande desafio no dia a dia, na rotina de qualquer equipe de QA, é massa de teste. Porque eu preciso, eu ou qualquer outro QA, é preciso testar o mais real possível do ambiente de produção. Então, quando eu começo a criar uma massa de teste, eu tenho que tomar o cuidado ou pelo menos ter a preocupação muito clara de eu não conduzir o resultado do teste. e que digo que massa de teste não é igual a MOC. Eu, por exemplo, eu sou contra a MOC. Eu uso o MOC só em último caso, quando realmente não tem como. Mas eu, tem muita gente que usa e usa bem. Eu, particularmente, eu não sou um fã. Eu acho que isso deixa de ser um teste e passa a ser uma simulação. a partir do momento que eu assumo que alguma coisa vai me responder algo que eu já sei o que é, que está fixo, que está chumbado ali no código ou numa API em qualquer lugar. Então, aí já parte para uma simulação. Mas a massa de teste, hoje, por exemplo, com LGPD, onde você não pode, simplesmente não pode, é ilegal você manter um banco de dados com dados reais de clientes. Então, se torna um desafio ainda maior você ter uma massa de teste que realmente condiz com um cenário fiel ao de produção. Então, ao invés de te dar uma resposta bonita ou uma resposta fácil, eu digo que isso é um grande desafio e que a gente tem que tratar isso a cada teste. A cada teste. Hoje, dentro das rotinas dos nossos testes mesmo, dentro da nossa equipe, é uma discussão que vai e volta semanalmente como a gente vai lidar com determinados testes. Legal também você falar um pouco, Douglas, sobre os tipos de testes, porque a galera que está ouvindo aqui é, beleza, entendi, tem que testar, tem dificuldade para ter a massa e tal, mas na realidade, cara, tem vários tipos de testes que você faz. quer dar um overview para a gente dos principais tipos de testes que tem hoje? Até para depois a galera dar uma pesquisada no Google? Claro, bem, como você disse, tem uma lista considerável de nomes de testes conhecidos e alguns que ainda serão inventados. Com certeza. Mas nós temos aí os principais. Teste unitário, o que é o teste unitário? É um teste que, por exemplo, não é executado pelo QA, não é executado pelo analista de teste. Ele, por obrigação, ele deve ser executado pelo desenvolvedor. No momento em que o desenvolvedor está codificando que ele executa, ele implementa uma function, ele sabe o que deve trazer de resultado de resposta dessa função. dessa função. E ali, ele já tem mecanismos através de todas as linguagens de programação, ele tem mecanismos de executar se o que está retornando é realmente o esperado. Infelizmente, não são todas as equipes de desenvolvimento que hoje aplicam, pelo menos parcial, na sua totalidade tem que ser muito disciplinado para conseguir isso. Você tem metodologias como o TDD, que é o desenvolvimento guiado a teste, ou seja, você codifica primeiro um teste que não passa e depois disso você executa a codificação daquela function para bater naquele teste, para chamar naquele teste, até o teste passar. Isso é muito bonito, mas tem que ser uma equipe realmente muito disciplinada para conseguir fazer isso na totalidade. Depois disso, isso é o teste mais baixo, mais baixo nível, porque ele é direto no código, então você vai testar partes do código. Depois disso, nós temos testes de integração, que aí eu vou em uma API chamando uma integração com um banco de dados, ou algo do tipo eu mesmo conversando com um parceiro, uma API chamando um adquirente de cartão de crédito, então eu vou testar tempo de retorno, porque isso também é um parâmetro, uma consulta dessa, imagina se você ficasse lá 10 segundos para ter uma confirmação de pagamento no cartão de crédito. Na fila da padaria isso ia gerar um horror de fila, então tempo de resposta, time out, se alguém, se tem uma indisponibilidade, então tudo isso é testado nesse teste de integração. O que que acontece se faltar luz? Onde? Em qualquer uma das pontas. O que que acontece se eu não tiver internet em qualquer uma das pontas? O que que o software vai fazer? O que é engraçado, às vezes a gente tem expectativa de quando a gente coloca lá, coloca um e-mail errado lá para fazer o login. Aí aparece uma mensagem assim, e-mail inválido. Parece que foi Deus que escreveu aquilo, mas não. Foi um desenvolvedor que na condição de um carácter inválido, ele escreve aquela mensagem. Então aquilo que para a gente é um erro é apenas mais um fluxo do software. Não necessariamente o sucesso é o único fluxo. o insucesso também é. Isso para teste não vou me prolongar muito nos exemplos, mas teste de integração, testes manuais, que tanto o teste de integração quanto os testes manuais, esses sim, são editados pelos querados. O que que é o teste manual? É você fazer o uso da ferramenta em si, ver se ela está realmente fazendo todos os fluxos, se está respeitando a especificação. segundo o 3E, que é engenharia elétrica e eletrônica que regulamenta. Segundo eles, o que é qualidade de software? Quando um software deixa, a perda da qualidade, quando um software deixa de fazer algo que foi especificado ou faz algo que não foi especificado. então é isso que se valida no teste manual, é saber se o software está realmente tendo aquele procedimento que se espera. Se quando eu clico no botão imprimir, se ele realmente está enviando uma requisição para impressora e está saindo na outra ponta uma folha de papel impresso. Testes exploratórios para avaliar vulnerabilidades do sistema, está funcionando, mas talvez a usabilidade não seja muito boa. A gente consegue distribuir, descobrir isso também iniciando testes exploratórios ali, vendo esse tipo de vulnerabilidade, inclusive de segurança. Testes de performance que são necessários, são muito eficientes para a gente melhorar e diminuir custos de uma operação com software, principalmente em tempos onde a gente fala de operação em nuvem. Então, testes de performance, e testes de carga são importantíssimos. Eu não vou entrar nesse assunto no detalhe, porque aí a gente precisa de mais umas duas horas para falar só de testes de performance de carga, mas temos testes de mutação, inclusive, onde você testa o próprio teste e aí a gente entra no assunto onde todo mundo conhece, que é automação de teste. Mas todo teste automatizado, ele já foi um teste manual um dia, que fique muito claro que um não compete com o outro e um não vem para absorver o outro. São só novas ferramentas, novos meios, quanto mais testes, melhor. Isso nos dá, a gente falou agora há pouco, que o teste é um exercício de repetição. Então, nada melhor do que a gente colocar um robô para repetir esses cenários já conhecidos. É legal que você fala desses vários tipos de testes, de regressão, performance, testes manuais, testes automatizados, porque cada um deles também é legal, acho que, pontuar que eles são aplicados em momentos diferentes. Então, não é todo teste que você vai executar toda hora. Então, tem testes normalmente diferentes. E essa questão de ter momentos diferentes para cuidar dos testes me traz uma outra pergunta que eu acho que é uma opinião muito pessoal, eu tenho a minha, inclusive, mas queria ouvir de ti. Você acha que todo software tem que ter TDD, tem que ter teste unitário, tem que ter uma grande cobertura? Não, com certeza não. Por exemplo, se você pega, como eu dei o exemplo agora há pouco de uma URA, um robô de voz, que ele não usa orientação ao objeto, ele é um script, um teste unitário é pouco eficiente no caso desses. Um teste de integração, não. um teste de integração é super eficiente num software como esse. Mas eu acredito que não. Eu ouvi até um tempo atrás você falando da diferença de microserviço para monolito, eu acho. Que você citava mais ou menos isso. Fá, cara, microserviço não é a solução para tudo. Tem software que vai rodar bem como um monolito. É o caso. É o caso, por exemplo, de uma URA, que é um script e deve ser executado como script. Então, eu acho que nesses casos vale uma análise que antes de qualquer coisa, um QA é um analista. sim. Com base desse ponto aí, André, já puxando, o teste é automatizado também. A gente tem essa mesma questão, né? O pessoal quer automatizar todo um sistema. Pô, eu quero chegar lá e automatizar meu sistema e tal porque eu preciso testar, eu preciso manter a cobertura dele, eu preciso manter ele funcionando e não quero executar o teste manual. quando eu escolher entre um teste automatizado e um teste manual, vai que o cara consegue distingir. Pô, aqui eu tenho que ficar automatizado, é melhor, aqui é o manual. Isso é uma tefa bem complicada para o QA, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque se você for conversar com qualquer gerente de desenvolvimento, é isso que ele quer. Você quer automatizar o quê? Para tudo. Então, ele mira na lua porque se ele errar ele acerta uma estrela. Mas não, não são todos os testes que sejam possíveis serem automatizados e não são todos os testes que mesmo sendo possíveis serem automatizados que são interessantes. O que eu gosto muito de aplicar antes de qualquer automação, regra de parede. Através da regra de parede eu vou pegar 20% das funcionalidades que atendem 80% da operação. É ali que eu identifico exatamente o CUR do software e é onde não pode falhar. Então, eu tenho eficiência, velocidade em fazer uma entrega quando eu automatizo esses 20% porque eu tenho uma cobertura de 80% da operação do software. Então, sim, complementando o que foi dito, eu concordo plenamente. E aí, para mim, eu ainda ouso acrescentar que é uma decisão muito de cada time, de cada empresa, até porque, assim, você falou uma coisa que, às vezes, 20% do software atende 80% da sociedade da empresa. E isso é um caso, mas são N casos, que nem, às vezes, você vai desenvolver uma demanda que é temporária, sabe? uma coisa que vai rodar um mês, por exemplo, e tal, e são cenários bem simples. Cara, às vezes não precisa ter uma automação, né? Ou, por exemplo, uma regra de negócio onde os fluxos são bem complexos e esse fluxo muda toda hora. Então, cara, tem uma necessidade muito grande de atualizar também os casos de teste, isso dobra a quantidade do trabalho. Então, assim, cara, tem coisas que você tem que julgar, isso, você tem que tomar decisão, e não tem bala, mais uma vez, aqui também não tem bala de prata. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser alinhada com o time, né? E com a estrutura que você tem hoje. Aliás, já puxando, né? Falando de time, falando de pessoas e tal, cara, como é que é o papel, a gente aqui muito, eu, o Rodrigo, acho que a gente atua muito como tech lead e tal, mas como que é um papel de um QA lead, sabe? O que é um cara que atua uma liderança na área de QA? Qual que é o papel? O que esse cara faz no dia a dia? A lead da Broca, eu deve. Eu te falo, maravilhoso, eu te falo que, felizmente, hoje, no cliente que eu estou primeiro, o doutor Consult, eu tenho um grande carinho. A F Câmara me possibilitou isso, eu estou em um tempo onde eu tenho um grande carinho e eu tenho uma grande autonomia de poder trazer soluções e trabalhar isso com a equipe. E eu te falo que, felizmente, é o lugar onde eu melhor tenho, eu e todos os outros que há, melhor tenho um relacionamento não só com os desenvolvedores, mas com toda a equipe de desenvolvimento. Ninguém é mais importante que ninguém. Todo mundo tem voz, todo mundo tem opinião, todo mundo tem vez de falar, isso é muito legal. E, graças a esse trabalho de nivelamento, a principal coisa, acho que é quando a gente estabeleceu a equipe de QAS e a gente falou, vamos seguir por aqui, a primeira coisa que notificou o nosso trabalho foi o nivelamento de todos os QAS. O Rodrigo sabe bem disso, porque a gente conversa constantemente com relação a isso. Então, por exemplo, nós temos uma reunião só com os QAS, fora de esquadro, porque os QAS trabalham em todas as esquadras. Então, nós temos uma reunião nove horas da manhã para saber o que cada um está testando, o que está sendo desenvolvido, se alguém tem algum impedimento e precisa de ajuda. Isso é a nossa daily, quinze minutinhos, nove horas da manhã. No final do dia, às cinco horas da tarde, nós temos uma outra reunião que nós chamamos de reunião de nivelamento, também só dos QAS. E nessa reunião, nós trazemos os produtos da empresa, onde cada QA vai lá e, conforme a sua expertise, vai lá e explica o funcionamento de cada ponto para que todos os QAs estejam nivelados nos produtos do cliente, com as suas regras de negócio, com o seu bom funcionamento. Ou seja, qualquer QA pode assumir o trabalho do outro ou ajudar o trabalho do outro em qualquer squad, porque está todo mundo nivelado no conhecimento. Não tem ninguém preso só em aplicativo, não tem ninguém preso só em site, não tem ninguém preso só em plataforma ou em API, todo mundo nivelado em regra de negócio. Depois, trazemos também assuntos como tecnologias, bibliotecas, frameworks. No Dr. Consulta, nós adotamos o Robot Framework para automação, que foi um ganho muito bom para a gente, eu gosto muito. E aí, a preocupação é também trazer o assunto e alguém descobre uma nova biblioteca para tratar determinado assunto. Vem cá, explica para a gente como é que funciona. E isso possibilitou o que para mim foi um grande prazer de ouvir, um grande elogio até, que foi o Diego que trabalha com a gente, também editando. O Diego falou, cara, framework, você aprende em uma semana. Ter uma equipe onde todo mundo se ajuda é mais complicado. Então, essa é a preocupação, é o produto humano. Não nos interessa ninguém que saiba mais, nos interessa alguém que esteja disposto a aprender, mas também a ensinar. Tu acredita que o trabalho do QA, ele, beleza, ele é encontrar os bugs, enfim, sinalizar, mas tu acredita que através do QA, a gente consegue gerar input para melhorar o desenvolvimento? Com certeza, com certeza. É só saber ouvir. É, eu digo assim porque, que nem por exemplo, eu acredito que sim e é um trabalho que talvez às vezes fica de lado porque assim, você, digamos, teve 3, 4 sprints que teve uma sequência de bugs altos, por exemplo. Eu acho que se você olhar os bugs, se você fazer um trabalho diligente em cima dos bugs, ele pode te direcionar para várias coisas. A gente começa a entender, por exemplo, cara, se a gente olhar para os bugs, começa a ver que tipo de bug está sendo aberto e tal, e aí você começa a ter pistas do tipo, cara, na realidade, são as histórias que não estão sendo bem escritas. Na realidade, o tamanho da tarefa está muito grande porque ele está dando fluxos muito grandes para o seu validade. Na realidade, foi, a gente tem muito erro de problema de lógica, então, na realidade, o desenvolvedor não está conseguindo entender bem o fluxo. Então, assim, eu acho que os bugs, conforme você faz esse trabalho de quebrar bem e qualificar bem os bugs, ele traz muito insight para a equipe. É legal até, se você puder contar um pouco hoje como é que vocês fazem esse trabalho de ter insights, como é que vocês quebram essa estrutura de bugs hoje na operação que você tem hoje. Perfeito, perfeito. Inevitavelmente, eu tenho que citar o que a gente já falou aqui, que é que o QA sozinho ele faz absolutamente nada. Quando a gente fala de qualidade, a gente tem que envolver todo o time. Exato, exato. O teste é só uma etapa disso, mas eu acredito que em todos, pelo menos nas equipes que eu já fiz parte, em algumas, isso era até exagerado, em geral, eu acredito que projetos curtos, eles têm bastante disso, que é em uma semana a gente desenvolve, na outra a gente remove, e na próxima a gente coloca de volta. Tem uns negócios desses. Tem, tem, tem. E o QA é o ponto onde a gente vai fazer uma análise disso para saber, gente, a gente não está tendo um retrabalho gigantesco aqui por causa de nada, né? Então, na hora de escrever uma história com o PO, na hora de fazer um refinamento, ter essa essa real análise junto à regra de negócio para saber se, espera aí, eu não tenho a resposta, mas eu vou colocar o ponto de dúvida, será que isso é realmente interessante para a gente? Será que é realmente isso que a gente está precisando agora? E tem N situações que o QA, ele deve atuar dessa maneira, ele não deve especificar funcionamento, não é ele que escolhe a cor do botão, o RGB, não, não é ele se o botão vai ser quadrado ou arredondo, mas ter esse ponto de vista de analista, de levantar a mão no momento certo e falar, gente, a gente não já viu isso e a gente está patinando nesse assunto, eu acho que esse é o principal ganho, onde o QA pode ser o ponto de atenção em colaboração com o time. Aí, como time, se toma uma decisão se a gente segue ou não. Já teve muito Dev Cabreiro contigo já por ter aberto algum bug? Já, já, mas isso a gente quebra com uma caixa de bombom e... Eu nunca ganhei bombom de quebra, mas é boa, né? A ideia é boa, a ideia é boa. Mas tem cara quebrando o sistema e ele atua, hein? Tem os caras quebrando, vendendo os bugs. Mas quando você entende de que o QA ou analista de teste, ele não significa mais trabalho e sim menos, porque uma coisa é a gente atuar numa falha ainda no processo de desenvolvimento. Outra coisa é a gente atuar num bug que está em produção com um monte de clientes insatisfeitos, fazendo uma pressão horrível para você corrigir isso agora. Então, quando o desenvolvedor ele entende de que isso é menos trabalho, que isso vai auxiliar a vida dele, não atrapalhar, aí estamos juntos. Aí é uma coisa só, a gente trabalha ombro a ombro. Concordo, concordo, concordo mesmo. Douglas, tem uma perguntinha aqui que é até um pouco complicada, muitas pessoas antigamente falavam que o QA desenvolvia, e hoje em dia o QA faz automatização e tudo mais e desenvolve em diversas linguagens. Eu queria saber qual a sua visão hoje do QA, como é que o QA está hoje no mercado, porque a gente tem vários perfis de QAs, um automatizador, um QA funcional, então eu queria que você falasse um pouquinho desse perfil aí, como é que está sendo essa mudança na carreira de QA, essa evolução dos QAs. Bacana, bacana. É, tem quase que uma mística com relação à definição de QA, né? Por definição, o analista de teste, ele executa testes e ele analisa o software. por definição, o QA, ele olha não só os testes do software, mas ele olha todo o processo de desenvolvimento. Então, ele também é um guardião dos processos, onde ele olha desde a entrada da informação com especificação e lá, 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 até o teste final, end-to-end. E no meio disso, existe a automação, onde é utilizado linguagem de programação, frameworks, bibliotecas, cada vez mais ricas, cada vez mais inteligentes. E, quando a gente fala de automação de maneira muito simples, o que é uma automação de teste? É eu desenvolver um robô, um pequeno RPA, um robô de processos automatizados, para que ele execute, ele faça inputs e cliques dentro de um software com um caminho, um fluxo previamente estabelecido com buscando um resultado também previamente estabelecido. Então, eu estou desenvolvendo um robô. Então, sim, o QA, nesse momento, ele é um desenvolvedor. mas hoje, na carreira de tecnologia, não existe mais ninguém que trabalhe isolado e diga eu faço apenas isso. Desde o desenvolvedor, propriamente dito, ele tem que ter uma visão geral de todo o funcionamento. Para citar um exemplo aqui, Google. Google não contrata desenvolvedores, só contrata engenheiros de software exatamente por isso. Porque, mesmo que eu desenvolva em apenas Python, apenas API, eu tenho que saber onde é que isso vai ser usado e onde vai ser conversado e onde isso vai rodar, de que maneira. Eu tenho que enxergar o quadro maior, de maneira mais macro. E o QA não está fora disso. O QA, ele... O QA, por um tempo, ele foi tido quase que como um degrau para alguma coisa. Então, as pessoas não se profissionalizavam como QA, como analista de teste, na verdade. Elas estavam analistas de teste como um degrau para outra coisa. Mas isso deixou de ser verdade, felizmente, com a própria profissionalização das carreiras. Então, hoje, se precisa, eu tenho mais de 10 anos de experiência, não sei, 14 anos de experiência como analista de teste, como QA. E eu consegui, eu tive a oportunidade de ver uma profissionalização das metodologias, dos processos, cada vez, com técnicas cada vez melhores, onde a gente adotava, ver do software, hoje a gente fala de pirâmide de testes, testes automatizados, testes unitários, cada vez mais mais adotados. Então, o QA é não só um desenvolvedor, mas é um desenvolvedor com uma capacidade analítica de também olhar o negócio. Eu acho que essa é a grande dificuldade, é a grande, é o grande hiato, a grande diferença entre o desenvolvedor propriamente dito e o QA. Porque o desenvolvedor, ele olha, ele vai estudar a tecnologia a fundo e o QA vai olhar a tecnologia, mas também com o pé no negócio. Mas tu não acha que, tipo, essa visão lá atrás talvez foi muito, assim, por falta de divulgação ou porque, sei lá, as equipes mesmo ganharam mais maturidade de QA de 2010 pra cá? Por que que eu estou te falando isso, Douglas? Porque, assim, pela minha barba, você já deve desconfiar de duas coisas, né? Um, que eu devo trabalhar com o Papai Noel no final do ano e dois, que eu já devo acerter um pouco de tempo ainda na área, né? Pela minha idade. Por que eu digo isso, assim, cara, eu trabalhei com muito QA lá atrás, assim, que fazia arroz com feijão. A maioria deles ou arroz com feijão e tal, não sei o que. Mas eu também trabalhei com uns caras, assim, que os caras eram monstros e, assim, o cara não programava uma linha de código, só que, assim, cara, ele tinha o sistema inteiro mapeado, ele destacava o processo, ele fazia todo o controle de caso, ele sabia de regressão de cabeça e tal, ele fazia todo um controle planilhado do que que estava acontecendo nas sprints. E aí, o que que eu acho? De novo, aqui é opinião, né? Falando e querendo ouvir do teu lado, assim. Eu acho que lá atrás a gente não olhava e não tinha muita divulgação da profissão da profissão de QA e tal e aí com a tomação isso ganhou um pouco de força, porque, assim, lá atrás já existia muita metodologia, mas eu acho que estava acessível a poucas pessoas e essa sim, cara, hoje talvez se tornaram QAs mais sêniors ainda ou se transformaram para POs justamente para o cara entender cada canto do sistema, entender tudo aquilo que se passava. Então, você acha que realmente lá atrás faltou talvez um pouco de divulgação ou realmente não tinha esse conhecimento que tem hoje? Não, eu acho que você está corretíssimo, porque quando eu mesmo eu comecei, eram testes empíricos, eram, eu testava como eu achava que deveria ser, sem um plano de teste descrito. Isso veio depois de falar, peraí, eu tenho como melhorar o meu trabalho de tornar ele mais inteligente, então começa por aí. Talvez o QA, o analista de teste, antes de qualquer coisa, ele tenha que ser um organizado, para que, como você bem disse, ele tenha documentado ele mesmo todas as regras de negócio do software e ele saiba o porquê de cada vírgulazinha. Então, eu concordo contigo que em 2010, realmente, a gente não tinha testes automatizados, só e simplesmente. Se alguma empresa já trabalhava com testes automatizados, era um ponto bem fora da turma. em geral, não tinha. Em geral, equipes que já tinham analista de teste já estavam na vanguarda. Já estavam na vanguarda, porque muitos eram um desenvolvedor testando a implementação do outro. Eu entrei no nosso cliente, o Dr. Consulta, e eu fui o primeiro criado do Dr. Consulta. Até então, os desenvolvedores testavam as suas próprias aplicações. Daí, a gente vê que a gente está realmente numa vanguarda da coisa. Concordo plenamente contigo. Verdade, o desenvolvimento é isso, o pessoal também, uma coisa que eu vejo, e aí é, não falando só do que é, falando do geral, o pessoal, ah, quero trabalhar com testes automatizados, ah, não, mas se não tem DevOps, eu não quero, ah, se não for com JavaScript, eu não quero e tal. A galera tem que entender o seguinte, principalmente quem está começando assim, na carreira, a gente sempre trabalha na vanguarda, mas a vanguarda não é uma realidade de todas as empresas. Sem contar que assim, as coisas defasam muito rápido. Então assim, eu não vejo nenhum problema de você, por exemplo, sei lá, querer trabalhar com testes automatizados, não, eu quero trabalhar com o que tem de melhor DevOps, sei lá, de Kubernetes, ou de prestação, enfim, qualquer tecnologia assim que seja. Mas cara, acima de tudo, procura no lugar que você está entregar um bom trabalho, construir uma boa história, sabe, realmente montar sim essa relação com a tecnologia que for, cara, porque assim, eu vivo repetindo esse tipo de coisa porque a galera que não entende, que nem por exemplo, ah, eu hoje sou o CEO do grupo F Camera, você não consegue construir, cara, uma carreira de sucesso só se preocupando com tecnologia, não que não deva se preocupar, deve muito, mas assim, tecnologia é feijão com arroz, né cara, é só o, até a segunda fase do negócio, para você construir uma carreira depois disso, seja como que é ou como que for, é muito pela qualidade do teu trabalho, muito pela qualidade daquilo que você entrega e aproveitando o gancho com isso que a gente já está falando, e isso tem muito a ver com essa preocupação, com o Quality Assurance, com o QA, então é uma consciência que tem distribuído, só que não esquece que qualidade não é só do software, qualidade é das relações que você constrói com as pessoas que você tem e tal, então cuidado para ter qualidade em todos os aspectos, não só no software que você desenvolve. Eu diria que primeiramente isso, que possibilita todo o resto. Eu queria fazer uma perguntinha aqui, tem muita gente que está começando hoje em dia na carreira, também grande carreira, e uma das possibilidades de o pessoal vir para a parte de TI seria uma das áreas QA. E aí o cara pode estar perguntando, mas eu quero ser QA, por onde eu começo? Você tem alguma dica, alguma sugestão que você queira dar, poder o pessoal saber por onde começar, algum curso, ou até saber se ele tem um perfil para aquilo, se eu tenho um perfil mais para desenvolvimento, para QA, como é que... Eu sei que não tem fórmula mágica, claro, mas tem alguma dica para poder ajudar o pessoal? Boa, boa. Primeiro, se já está com essa dúvida, é um bom sinal. Será que... Então, cara, já vou dizer, seja muito bem-vindo. Se você... A gente não... O QA é legal porque a gente não fica muito na conversa, a gente vai lá e testa. A gente primeiro valida a ideia. E é muito legal. Então, se realmente tem alguém que tenha esse interesse, a gente fala muito em migração de carreira, hoje, e eu acho que é uma das profissões que sim permitem isso. QA não é currículo, não importa a sua formação, nem mesmo se você tem a formação. Você é, como eu disse, técnico em eletrônica, enfermeiro, isso indifere, isso é pouco importante. Porque QA é uma carreira de perfil. como assim perfil? Se você tem um senso crítico, você se reconhece com um senso crítico que, vou repetir, não é o mesmo que capacidade de criticar. Não, aí... Ainda bem que você... frisa bem esse ponto aí, que, meu... Testamos e estressamos software. Não testamos, não estressamos pessoas. Não avaliamos o trabalho de ninguém. O QA, ele olha unicamente o software. Software, hardware, o engraçado da profissão é que, com o passar do tempo, daqui a pouco você está lavando louça de maneira testada. você está testando métodos para lá. Pelo menos eu sou assim. Mas uma boa dica é isso. Eu me reconheço como um bom senso crítico. Eu tenho facilidade de interpretação. Eu consigo estabelecer padrões ou quebra de padrões. Me interessa uma carreira na tecnologia. me interessa compor uma equipe. Não ser o protagonista o tempo todo. Compor uma equipe. Da mesma forma que eu tenho a capacidade de aprender, eu também tenho a mesma humildade e capacidade de ensinar. Eu saiba verdadeiramente confiar parte do meu trabalho ao outro. Porque, como eu disse, o QA sozinho faz zero. Faz absolutamente nada. é um trabalho ponto de atenção para que não se entre com uma expectativa errada, romântica demais. É um trabalho solitário na sua execução, compartilhado no exercício das atividades. Ninguém ganha mérito sozinho. Ninguém é avaliado sozinho. O que importa é a entrega do software. Quanto mais o software aparece, menos eu apareço, sinal que o trabalho está sendo bem executado. Quanto mais eu apareço, menos o software aparece, está tudo errado. Então, capacidade, autonomia de executar funções e a paciência de aprender e executar atividades repetidamente. 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 É isso que é a QA. Se você gosta de inovação, se você gosta de tecnologia, mas você precisa consumir novidade o tempo inteiro, talvez outra área da tecnologia vá te suprir melhor as suas expectativas. Porque o QA precisa validar a mesma coisa várias vezes, de diferentes maneiras ou até mesmo da mesma maneira. Então, por isso, é um trabalho extremamente repetitivo. Por isso, nós temos automações. Mas é um trabalho extremamente repetitivo. isso é o core do trabalho, isso é a rotina, o dia a dia do trabalho. Então, acho que, primeiro, essa autoanálise, saber, bate com a minha expectativa. Eu gosto muito, tanto é que eu estou há tantos anos fazendo isso. Tenho a felicidade de compor uma equipe muito competente, de pessoas muito boas, tecnicamente e muito boas como ser humano. Então, a profissão, isso é muito importante, a profissão me possibilita isso, de eu trabalhar num clima de trabalho extremamente saudável. Então, como? Legal, eu acho que dá um match ali, me interessei. como? Pega qualquer site, qualquer site, entra num site de qualquer magazine, qualquer e-commerce, dá uma olhada no site e procura uma falha, seja um acraseado que não está lá, seja um botão que está fora da diagramação, seja um valor que não mandou errado, seja um e-mail não recebido, uma frase escrita de maneira errada, gramaticalmente, porque isso também é validado pelo que há. Olha isso, entra em qualquer um, em qualquer e-commerce e olha isso, se você conseguir listar em um único site três falhas, eu já te recomendo, entra no GitHub dessa página, escreve, você tem que ser muito claro, é uma outra qualidade, se não tem muito bem desenvolvida, é necessário desenvolver, eu sou meio palastrão, mas o que há, ele precisa ter uma comunicação verbal e escrita muito clara, sintética e clara, curtinha, muito concisa e clara. Então, já abre o GitHub daquela página e já abre ali uma issue type, uma issue do problema que você encontrou e descreve lá de maneira muito sucinta, como, quando, então, que é a base do DDD, como cliente, quando eu clico no botão tal, então, era para ele me mandar um e-mail e não mandou. Um exemplo rápido, para não alongar a mão. Faz isso, é muito provável que a empresa já vai entrar em contato com você. Sensacional, sensacional. É, eu concordo. Fora, fora desculpa, quer aprender com quem está no mercado, técnicas e tudo mais, a AF Câmara tem um programa que a gente não pode deixar de falar, que é o programa de formação, né? Logo, logo deve abrir, acabou de encerrar, eu sei, uma turma, logo, logo deve abrir outra. é uma excelente maneira de se entrar no mercado, onde você vai ter mentoria, o Rodrigo faz parte dessa mentoria, o Rodrigo está lá, apoia esses participantes, aí eu chamo de trainee, Rodrigo, quem participa do... É, futuros trainees, né? Futuros trainees. Futuros trainees é uma excelente porta de entrada. AF Câmara, como consultoria, eu sou fã de todo mundo que eu tive contato dentro da AF Câmara, que já passa dos milhares, mas não na sua totalidade, mas todo mundo que eu tive contato dentro da AF Câmara foi sempre uma felicidade. É uma excelente maneira de se ingressar na profissão também. Sensacional, sensacional. Também recomendo, Afinal, o Hora de Juicy é uma das iniciativas que a gente fez para ajudar esse pessoal e, cara, realmente concordo com tudo que você falou em relação a começar na área de queda, porque é uma profissão bem criteriosa e são ótimos elementos para você observar em si mesmo e ver, ok, eu tenho fit com isso. Se você tem fit com isso, vá em frente, procure saber mais, fica ligado aqui no Hora de Juicy porque com certeza a gente consegue dar mais toques para você de como iniciar aí nessa carreira. Douglas, eu só queria agora abrir um espaço aí para ti, para, cara, mandar tua mensagem, mandar teu agradecimento para quem você quiser, o microfone é teu, fica à vontade. Cara, obrigado, obrigado de verdade. Eu dou respostas muito longas porque eu gosto do assunto, eu gosto de falar sobre. Sem problema, é isso que a gente precisa. Eu gosto muito do assunto e agradeço o convite, agradeço o espaço, né, que isso fomenta mais a nossa profissão, melhora a nossa profissão, ajuda a trazer mais gente boa para a nossa profissão, seja QA, seja PO, seja desenvolvedor, tudo isso que a gente tanto precisa hoje no mundo técnico, no mundo digital. Então, eu agradeço, dou força, espero que eu tenha contribuído aqui de alguma maneira. Então, fica meu agradecimento, meu abraço para você, Joel, para você, Rodrigo. Nicole, que cuida das minhas coisas dentro da F Câmara, não posso deixar de falar, Nicole, é sensacional. O Marcos também já precisei dele, sensacional. Então, todo mundo da F Câmara que eu tive contato com, eu disse, foi sempre uma experiência muito boa, muito desburocratizada, recomendo, quem tiver dúvida, venha para a F Câmara, é bom, funciona. E também, a equipe que eu trabalho todos os dias, os QA, Hugo Medeiros, Lucas Cotulho, o Diego Valenzuela, Valenzuela, que é o clone do Chorão do Charlie Brown, vocês precisam conhecer, o Gabriel Oliveira, o Anderson Nunes, os caras são demais, os caras são muito bons tecnicamente, os caras são super parceiros, tenho certeza que logo, logo, algum deles vai estar participando aqui também de algum podcast desses, agradecer ao Cato, que é o Citiogo, o doutor Consulta, dar todo o apoio necessário, todo o suporte, o Adriano Carvalho, que é o meu head, cara, sou fã desse cara, tenho total respeito e admiração pelo trabalho do Adriano, tudo o que ele possibilita, todo o time de tech que a gente fazer, tenho, tenho meu respeito, minha admiração, minha gratidão, inclusive. E é isso, agradecer a todo mundo, se eu for falar o nome do doutor Consulta inteiro, só de tech são mais de 40 nomes aí, mas todo mundo mora no meu coração aí, sem dúvida. Galeria, gente boa, o Cato já esteve aqui também com membros aí da equipe, galerinha fora de série, já trabalhei várias vezes com o Cato, gosto muito dele, manda um abraço para aquele nome. Com certeza, com certeza. Rodrigo, suas palavras, meu querido. Eu queria agradecer você, Andrade, por ter participado, para contribuir um pouco com a gente dessa área de QA, que é muito importante e que a gente tem que demonstrar cada vez mais, como você falou, e levar cada vez mais para o público essa importância do nosso QA, a importância dele na equipe e como ele contribui para um projeto de qualidade com essa sensação do usuário final. Então é muito bom aí a sua participação. Queria agradecer em nome do Orange aqui pela sua contribuição aí com a gente. E esperemos você em breve aí no próximo episódio, na próxima participação aí, tá? Show de bola, show de bola. E para você, meu amigo, que ficou escutando esse podcast e que nós tomou esse suquinho de laranja até o final aqui, meu, muito obrigado. Não esquece de compartilhar, deixar aquele like nas redes sociais, curtir os posts do Hora de Juicy, porque todo esse trabalho aqui é feito justamente aí para essa galera que está migrando, está começando aí na carreira. Tem dúvidas sobre a nossa área, pessoal, e quer saber um pouco mais do que ocorre por dentro desse mundo que hoje está tão agitado, não é mesmo? Então, fico por aqui também com o meu agradecimento, meu muito obrigado mais uma vez e nos vejo mais bem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri